Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês ideias para decorar a festa da banda K-Pop Blackpink. Eu separei várias ideias criativas que vocês conseguem reproduzir facilmente, mas aqui abaixo no box de informações eu também vou deixar um link onde vocês podem encontrar moldes para fazer para a festa do Blackpink, tá? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí